O que é o Rio da Montanha? Mas aí, eu não sei se aqui também tem. Mas eu não sei o que tem ali no depósito. Entregar aqui no vilarejo. Então, eu estou com um step aqui, só que eu não consigo engatar o implemento. Então, eu só tenho dois pontos de carga. Eu não tenho implemento nenhum espalhado por aqui. Também não ia servir, tem a loja ali e tal. Eu tenho aqui dois Zicks, 605, mas com três pontos de vaga. Então, o pior que vai acontecer é eu descer aqui para pegar o cimento com o step. E pegar aqui os consumíveis com Zicks. É o que eu acho que eu vou ter que fazer, eu não tenho muita opção. Estou até com uma carreta aqui. Que é um... Sabe o que eu não sei o que é? Ah, é um Caterpillar 681. Posso ir aqui, depois posso subir aqui e dar a volta. É, eu acho que eu vou com ele, hein. É isso, vamos lá. Isso é melhor. Então, simbora. Que farolzinho, não é fuleiro que está, hein. Não, está dominando bem. Vamos lá. Primeiro eu vou ali pegar o cimento. Vamos mudar aqui o horário, né. Vamos embora. Esse caminhão está sem... Com a pneu com corrente. Dando umas derrapadas fáceis aqui. Aqui a gente fica andando na beira da pista. Para pegar a sujeira ali, né. Pegar a laminha que fica ali a neve. Vou dar uma abastecida aqui. Para garantir, né. Eu acho que o combustível que tem é suficiente. Eu estou passando aqui na porta do posto. E é sempre bom. Vocês fazerem isso. Por mais que esteja um pouco combustível consumido. Ele tem que esteja quase cheio. Não abastece, cara. Não custa nada, rapidinho. E às vezes um tantinho de combustível faz uma diferença danada no momento de crise. Várias missões aí que eu estava quase chegando e o combustível acabou. Pera essa ponte aí. Eu vou jogar reduzida. Para ele não descer com raiva. Esse caminhão é bom demais. O 680, que é a versão anterior, que só carrega carreta. Ele é rápido e forte e tal, mas não é igual a esse aqui, cara. Esse aqui é muito bom. Em todos os sentidos. É forte, é rápido, é bom te dirigir. Aqui a gente vai carregar com cimento. Dois cimentos. Agora, eu vou atravessar aqui no meio do riacho. Para ir ali na central de serviços. Para pegar os consumíveis. Aí a gente vai para a estrada. É, só que aqui eu estou com uma carreta, né? Não vai ser tão fácil subir ali, não. Não vai mesmo. Mas a gente tenta. Acho que eu vou por ali, ó. Porque ali, a subida está menos íngreme. Está alta, mas não está íngreme. Para dar uma reduzida. Eu só quero desatolar aqui, para que ela dê uma agarradinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma árvore parruda. Acho que agora eu vou conseguir chegar... Isso. Naquela árvore ali. Vamos embora. Já foi. Opa, não precisa fazer curva não, né? Oh, caramba. Aí eu vou tombar, vou tombar. Não vou não. Não vou não. Eu odeio quando isso acontece, cara. Que um guincho, você esbarra no botão, um guincho prende. E aí, te sacaneia. Isso acontece comigo com frequência. Na carreta aqui, só para atrapalhar minha curva. Quem foi o imbecil que deixou o caminhão bem na curva? Quem foi? Eu sou da preguiça de tirar isso do caminho. Vamos embora. Olha os zicos aí, os dois que eu trouxe. Tá vendo como ele tá derrapando? Tá sem pneu de corrente. Então, a ideia é sempre andar aqui perto do canto da pista. Que é onde tem neve. Que é onde tem neve. Um pouquinho de lama. Que aí ele dá mais aderência. Aqui eu vou pegar os consumíveis. O que que eu vou fazer? Eu vou por aqui, ó. Descer na primeira pista aqui. Ah, circular a serraria. Subir. E eu tenho que entrar aqui. E eu tenho que entrar aqui. Vamos embora. Agora eu não vou abastecer. Não, eu vou assim. Não vou não. Vamos embora. E aqui de novo um decidão. De asfalto liso, cheio de gelo. Que se eu for do jeito que eu gostaria. Eu vou me arrebentar tudo lá embaixo. Então, joga reduzida. Pode ser até reduzida a mais. E vamos no talento. Vocês já sabem que essa porcaria aqui. Estraba o caminhão todo. Se a gente liberou isso aí. Não sei por que isso continua, né? Isso me dá muita raiva porque quebra o caminhão. Tá, tô correndo demais. E aí E aí E aí Olha, eu não vou fazer a curva ali na pista Porque a curva ali é muito fechada Tá lisa, eu vou aqui por dentro Talvez seja até mais rápido Porque é lama E agora é só subir Rezar pra não patinar Tá escorregando Aquela parte ali vai ser pior porque é a parte mais inclinada Tá indo bem pra caramba E aí E aí E aí E aí Olha aqui eu tenho que dobrar aqui à direita Acho que é isso É ali Não consegui ver Não, não é ali não, é aqui Agora vou jogar bem pra cá Poder abrir a curva aqui E aí 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 Até a próxima Aquele abraço E aí E aí E aí E aí